Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, eu quero falar o significado espiritual de você sonhar com um prêmio, tá bom? Olha só pessoal, um prêmio é um pagamento oficial com preço ou uma compensação oferecida a alguém. Um sonho de premiação é um sinal de honra e reconhecimento. Se você sonhar onde ganha um prêmio, isso significa que será recompensado ou recompensado por seu trabalho. A partir desse sonho, isso mostra que os dividendos do seu trabalho são recompensados. Portanto, qualquer trabalho legítimo que você esteja fazendo, seja no trabalho, no escritório, na casa ou na escola, entendeu? Não desista. Isso é uma indicação de que você está perto de sua descoberta e a qualquer momento em que essa descoberta pode aparecer. Em outras palavras, um sonho de levar um prêmio leva você ao progresso, tá pessoal? Promoção e favor divino, tá bom? Então pessoal, geralmente é bom você sonhar com um prêmio, tá bom? Mas se você ver outra pessoa ganhando um prêmio no sonho, isso mostra que as bênçãos dessa pessoa se manifestarão muito em breve, tá bom? Então pessoal, sonhos ganhando um prêmio, eu sempre vi como um sonho bom, entendeu? Mas existe também pessoal o significado da pessoa sonhar em que está perdendo um prêmio. Então pessoal, muitas vezes a pessoa está perdendo oportunidade de bênçãos divinas, quando você sonha que está perdendo um prêmio. Agora, quando você sonha que está ganhando um significado totalmente positivo, sonhar que está ganhando um prêmio, nem sempre pessoal, você ganhar um prêmio no sonho, significa que você tem que jogar na loteria, entendeu? Muitas vezes significa que você está sendo recompensado pelas suas boas ações que você anda tendo ultimamente, entendeu? Sonhar ganhando um prêmio é recompensação divina, entendeu? Deus está te compensando por tudo que você faz de bom, tá bom? Mas é isso aí pessoal, fiquem todos com Deus e até mais! Obrigado por assistir!